Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol A esperança e não há problemas que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol A esperança e não há problemas que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar A verão que varia dentro de mim A verão que varia dentro de mim A esperança e não há problemas que possa impedir o nascer do sol A esperança e não há problemas que possa impedir o nascer do sol Aquilo que parecia que eu tenha saída Aquilo que parecia que eu tenha saída Mas Jesus, não me assorte Só em nome estou aqui Aqui o que parecia É assim Aqui o que parecia Não me saia Aqui o que parecia Sou minha morte Mas Jesus, não me assorte Sou minha alma e estou aqui Usa-me Usa-me Sou minha mãe Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Usa-me A minha vida Aquilo que parecia Parecia Imposível Aquilo que parecia Não me saia Só parecia Aquilo que parecia Sem minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre e esconde Estou milagre e esconde A minha vida Aquilo que parecia Não me saia A minha vida Aquilo que parecia A minha vida A minha vida Aquilo que parecia A minha vida Aquilo que parecia Aquilo que parecia Esta é a minha vida Cada um para as suas casas Espera aí pessoal, vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar que eu levei uma bronca do pastor Eu levei uma bronca do pastor, vamos voltar Agora vai Se deixar nós vamos voltar amanhã agora Pega a sua espada, ela precisa Quando os instrumentos começarem a tocar O reino vai avalar Se eu me falo, nem sofia Não importa, a vitória é minha Ninguém toma, ninguém tira É minha Se eu me falo, nem sofia Não importa, a coroa é minha Ninguém toma, ninguém tira Quem me é minha Agora Agora de verdade, agora pra valer Deus abençoe a todos Quero agradecer a presença de todos Foi muito bom, foi muito legal Só pra gente ficar com gostinho de quero mais Nós vamos fazer esse evento num domingo Nós vamos repetir no domingo Vocês querem? Então a gente vai fazer E no segundo semestre a gente faz o clássico do volume 2 Porque tem muita música boa pra gente retomar aí Pra gente trazer Ceia, ceia, ceia Domingo, ceia Amanhã Ceia gente, amanhã Não se esqueçam Deus abençoe a todos Bom e paz Até a próxima Música Nos portões celestinais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Em a hora do meu rei Em a hora do meu rei